Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Já tô aqui no hospital. Já tô aqui no hospital, gente. Tô falando baixo que tem muita gente. Não faz isso não. Tá bom. Tô uma meninzinha. Tô uma meninzinha. Recebeçinha. Obrigada Gente, eu tenho uma super novidade Eu acho que é uma novidade maravilhosa Tô aqui no hospital ainda Eu vou comer, gente Porque eu tô com fome Eu vou ter que esperar o cara da órtese Ó, tá aqui com o protético Ele vai regular a órtese da Betina Gente, eu tenho uma ótima notícia Vou ver aqui no Se tem coisa gostosa Mas não tem salgado Gente, eu não comi lá não Tá muito feio as coisas lá Quase não tem Em casa eu converso melhor com vocês É uma notícia muito boa Tô da banca A gente acordou Quatro horas Era pra ter acordado três e meia Mas mesmo assim consegui ser a primeira Ela tá com lá assim na cabeça Tudo tipo um dongado Betina Betina A Betina não vai fazer, gente A cirurgia agora Ele falou que a evolução do pezinho dela Tá ótima E que ele diminuiu Ao invés dela ficar o dia todo com a órtese Ele quer que ela fique somente 16 horas Aqui na parte da tarde É pra deixá-la sem a órtese Que é pra deixá-la sem a órtese Porque é pra ela começar a andar E começar a apoiar o pezinho no chão Em casa eu converso melhor com vocês Porque aqui Aqui Eu tô com meu nome aqui O nome aqui no braço E a Betina tá com a pulseira Mostra que você era, Betina Betina Eu tô esperando o cara da órtese O cara da órtese Pra poder consertar a órtese dela Oi, pessoal Hoje é segunda-feira Já se passaram alguns dias Da última vez que eu falei com vocês Foi na sexta-feira Eu acabei de tomar um banho Dei um banho na Betina Quer dizer, a gente tomou banho juntas Eu e ela É... Vim aqui, parei um pouquinho Que eu tava... Tá ajeitando algumas coisas aqui em casa Que ela tá quietinha ali no cercadinho Com os brinquedinhos dela E... Vim aqui gravar esse vídeo rapidinho O que aconteceu lá na consulta Na sexta-feira Gente, vamos lá É uma novidade E uma notícia Não muito legal ao mesmo tempo Tá? É... A novidade É que... Eeeeeeey Betina Ela tá em pé Ali na cercadinha Desequilibrou Deixa eu mostrar ela Ó Olha isso A bobo e a agulha Que menina Vamos lá, gente É... Nós fomos pra consulta Com o ortopedista pediátrico Onde... Lá no hospital da criança Onde a Betina faz o tratamento Do pé torto congênito É... Na consulta anterior Na última consulta que a gente foi É... O doutor Pedro tinha falado Que nessa consulta de agora Na de sexta-feira Ele ia marcar já A cirurgia da Betina Tá? E aí chegou na sexta-feira Ele avaliou ela E falou Mãe Eu não vou operar a Betina agora Aí foi um banho de água fria Assim pra mim, sabe? Aí eu Por quê? Aí ele examinou o pé dela E falou Que o pé dela melhorou bastante Ele não tá mais aquele pé duro Que estava Aquele pé difícil Que estava Ele tá bem mole É... Ele falou que Quer que ela ande Que ele não vai fazer a cirurgia agora Que ele quer que ela ande Que... Pra ela apoiar O pezinho dela no chão Pra ela começar A apoiar o pezinho dela no chão Aí eu me ajudou Pedro Aí ele falou Mãe A gente precisa ter paciência A gente precisa ter calma O tratamento da Betina É... Tá indo muito bem Tá? É... A órtese fez um trabalho maravilhoso Diminuiu o tempo da órtese A Betina ficava com a órtese 24 horas Ele diminuiu Agora a Betina vai usar a órtese 16 horas por dia Ele quer que Tire a bota dela A órtese dela Na parte da tarde Tirou a órtese dela Deixar ela à vontade É... Engatinhar Andar Incentivar ela a andar Que ele falou que ela precisa Começar a apoiar o pé no chão Pra que ela tenha Um bom desenvolvimento E aí eu falei Que quando ela apoia o pé no chão O pé dela vira todo O peito do pé vira todo Pra baixo Ele falou que é normal Por conta do pé torto O congênito É desse jeito Mas que ela mesma Quando ela começar a entender Ela mesma vai botar o pezinho dela Pra cima É... A Betina vai precisar, gente De uma nova cirurgia Porque a Betina não tem movimento do pé Ela não mexe o pezinho Igual o outro pé O outro pezinho Ela mexe normal Tá? E não mexe os dedinhos Do pezinho Então sim Ela vai precisar de uma outra cirurgia Mas... Ele não me falou Quando ele vai fazer a cirurgia Ele marcou a volta dela Pra dezembro É, meu amor Tá toda a forma Porque tá sem a órtese Marcou a volta dela Pra dezembro Ainda me falou assim Brigou comigo Mãe, eu quero a dezembro aqui Andando E aí é isso, gente A Betina não vai fazer cirurgia agora Eu fiquei muito triste Não vou mentir Porque o pé da Betina É de bailarina Ele é todo assim pra baixo Ele não é um pé assim Porque na cirurgia que ela fez O pé dela Conforme o gesso ficou descendo Quando o tendão cicatrizou Cicatrizou todo pra baixo Então ela não levanta o pé O pé dela é assim Quando ela usa a órtese O pé dela fica assim Vai passando o tempo Ele vai arriando E aí eu conversei isso tudo com ele Ele falou que eu tenho que ter paciência Ele falou Mãe, a gente vai ter a infância dela toda Pra fazer correção no pé dela Porque quem tem um pé torto e congênito Às vezes precisa Uma cirurgia resolve Duas cirurgias resolve Mas às vezes precisa fazer Três, quatro cirurgias Pra correção do pé Tá? E eu queria tanto que ele fizesse Essa cirurgia agora Porque ela ainda é um bebê Sabe? Ia ser muito mais fácil De eu ficar com ela no colo Sabe? Ela não tá andando ainda Ela só engatinha Ela fica em pé nas coisas Ela fica em pé no hacking Tudo quanto é lugar Ela fica em pé que dá pra ela subir Se apoiar Ela se apoia Tá? Então Ia ser mais fácil Do que ir mais pra frente Dela começar a andar Sabe? Eu fiquei muito assim Sabe? Minha irmã conversou muito comigo No sábado Eu tava muito angustiada Eu tava triste Normalmente pra vocês Porque a gente Eu penso Não penso agora Né? Meu amor Meu amor da minha vida Tomou banho agora, gente O cabelo tá secando Lavei o cabelo dela Porque a gente foi ali na rua E ela tava toda suada E aí Minha irmã conversou muito comigo No sábado Eu até dormi melhor No sábado Sabe? Eu não tava dormindo Eu tava assim Muito apreensiva Porque eu não penso no agora Eu penso lá na frente Eu penso com a Betina Na escola Como que vai ser Sabe? E eu sou mãe Tá? Então Tentam me entender também Tá? Então é isso A Betina não vai fazer cirurgia agora Eu fico muito preocupada, gente Muito preocupada De como que vai ser O futuro da minha filha Ai Eu não posso nem falar Porque eu Eu já sou Eu vou por antecipação Sabe? E aí minha irmã falou pra mim Calma Vai dar tudo certo O pé dela vai ficar normal É É E o pé dela Vai pro lugar Ela não vai Sabe? Sofrer nada no colégio Porque minha preocupação É ela no colégio Como que vai ser A gente sabe que hoje em dia Tem muito negócio de bullying Sabe? Eu sofro por antecipação Sabe, gente? Tentam me entender As outras crianças Que fez cirurgia com a Betina Tá todo mundo com o pé no lugar E a Betina não Então é essa a minha preocupação Sabe? Mas como Ele mesmo me falou Pra eu confiar nele O doutor Pedro pediu pra eu confiar nele Que ele sabe o que ele tá fazendo E ele é médico, né gente? Eu sou leiga Eu só tô falando Que eu vivo com a Betina Minha experiência com ela 24 horas E eu saí de lá Nossa, gente Muito, sabe? Feliz que ele diminuiu O tempo da hórtese dela Mas eu saí com o meu coração Muito apertado Tá? É isso É... Não tô conseguindo gravar vídeo, gente Frequente pra vocês Porque a Betina tá engatinhando A casa inteira Mexe ali tudo Ficou limpa aí Tudo quanto é lugar Então eu tenho que ficar atrás dela Ela tá com aqui roxo, ó Porque ela foi ficar em pé no rack Desequilibrou E meteu o roxinho no rack Amanhã a gente vai tirar o rack daqui Talvez eu grave um videozinho pra vocês amanhã Eu não sei Eu tô muito chateada, sabe? Sem ânimo Até de gravar Enfim, gente Vai passar Eu tô trabalhando isso na minha cabeça Mas vai dar tudo certo Né? É, Milano, é besteira Não é besteira, sabe? Não é besteira É a vida da minha filha Sabe? Eu fico vela Enfim Chega, gente Não vou chorar É Amanhã a gente vai tirar o rack daqui Leonardo vai colocar a TV na parede Eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês Eu tava aqui Eu tô fazendo as minhas coisinhas aqui em off mesmo Lavei o banheiro Com a Betina aqui Que minha mãe não tá podendo ficar com a Betina A gente ficar do meu tio Meu tio tá exigindo bastante cuidado Então minha mãe Tá o tempo todo com ele Não dá mais pra minha mãe ficar com a Betina Então eu lavei meu banheiro hoje Com a Betina aqui em cima Foi uma aventura Mas eu consegui lavar E agora eu vou fazer Agir meu almoço aqui Já são 3 horas da tarde Eu ainda não almocei A Betina já almoçou Já tomamos banho E agora eu tenho certeza que ela vai dormir E depois que ela dormir Eu coloco o louvor aqui Fico ouvindo fazendo minhas coisinhas Então é isso gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Ore por nós Ore pela Betina Tá pra que em dezembro O Dr. Pedro Venha com alguma solução Que não sei A gente tá nas mãos de Deus Vai ser um tratamento demorado Eu não queria que fosse Porque o plano que ele fez pra mim Do tratamento dela Quando ela fizesse um ano Ela já ia tá bem E ela já fez um ano E Enfim Deus sabe de todas as coisas Tá nas mãos de Deus Tá bom gente? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau